Olá, boa tarde. Estamos de volta com as notícias do governo federal. Quem recebe benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez deve ficar atento. O INSS convocou cerca de 50 mil pessoas que devem marcar a perícia até este sábado. Os detalhes com a repórter Luana Karen, que conversa com a gente ao vivo. Olá, Luana, boa tarde para você. Olá, Roberto, boa tarde, boa tarde a todos. A nova chamada acontece depois da tentativa do INSS de convocar os segurados pelos correios. As correspondências não teriam chegado porque os endereços estariam incompletos ou desatualizados. Para evitar o cancelamento do benefício, o segurado deve verificar se o nome consta na lista publicada no Diário Oficial da União da última terça-feira, dia 1º de agosto. O segurado convocado deve procurar o INSS por meio do telefone 135 para falar sobre a data da perícia. Caso o segurado não possa comparecer à perícia, ele deve pedir a uma pessoa de confiança que compareça à agência do INSS para informar o motivo. Esse representante, essa pessoa, deve levar a agência do INSS à identidade e um comprovante que mostra essa impossibilidade de locomoção do segurado. Assim, o segurado poderá passar pela perícia em casa ou no hospital. Roberto. Só reforçando o que você já falou, quem não atender a convocação pode ficar sem o benefício. Obrigado, Luana, pelas informações. A qualificação profissional pode trazer mais oportunidades no mercado de trabalho. E quem está em busca de diversificar o currículo pode aproveitar a oferta de 570 mil vagas abertas pelo Ministério da Educação para cursos profissionais e tecnológicos. As inscrições para o Pronatec e oferta voluntária podem ser feitas até 18 de agosto. O Matheus fez um curso técnico gratuito de um ano pelo Pronatec na área de desenvolvimento de jogos digitais, oportunidade que abriu novos horizontes profissionais. Além das técnicas de desenvolvimento de jogos, como programação e modelagem, criação de personagem, ele me deu conhecimento técnico para descobrir a área da programação em si, do desenvolvimento. Para o Matheus, a qualificação profissional faz a diferença no dia a dia. E para oferecer oportunidades como essa a outros brasileiros, o programa está com inscrições abertas para novos cursos. São mais de 575 mil vagas gratuitas nesse segundo lote do Pronatec oferta voluntária. Os cerca de 100 cursos são de formação inicial e continuada, que tem menor duração, e também técnicos de até dois anos, e podem ser presenciais ou à distância pela internet. Diversas áreas de atuação profissional são contempladas, como construção civil, informática, administração e saúde. Qualquer cidadão brasileiro, seja ele em faixa etária estudantil a partir dos 16 anos, ou até adulto que já esteja no mercado de trabalho ou desempregado, pode se candidatar para ter esse tipo de oferta em sua localidade. Nessa modalidade do Pronatec, os cursos são ofertados por cerca de 40 instituições privadas de educação profissional e tecnológica, de forma voluntária, ou seja, sem receber recursos públicos. Além deste lote, que está com as inscrições abertas, outros dois lotes de vagas devem ser ofertados até fevereiro do ano que vem. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 18 de agosto, na página do programa na internet, pronatec.mec.gov.br. As aulas começam a partir do dia 28 deste mês, e o processo de inscrição, como explica o diretor do MEC, é bem simples. Nessa tela você vem aqui na oferta voluntária. A oferta voluntária é o portal para que o aluno se inscreva no Pronatec voluntário. Aqui está explicado, em linhas gerais, o que é o Pronatec voluntário, e basta que você clique nesse link aqui, sistec.mec.gov.br.meucadastro, já vai ser direcionado para o site. E agora os passos aqui são bem simples. Seleciona o tipo de curso, que no caso pode ser FIC ou técnico. Vamos selecionar aqui um curso FIC, que é o chamado curso de curta duração. Se você pretende ter na educação, na modalidade presencial ou à distância, eu vou selecionar a distância, até porque alcança um pouco mais de municípios. E a sua escolaridade. Nós temos tanto cursos para quem tem do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, como cursos do sexto ao nono ano, como para quem tem ensino médio incompleto ou ensino médio completo. O governo federal liberou 100 milhões de reais para o seguro rural deste ano. Os recursos vão beneficiar principalmente as culturas de verão e frutíferas. Até o primeiro semestre, foram destinados 90 milhões de reais para o pagamento do seguro de culturas de inverno, com destaque para o milho e o trigo. Mais de 15 mil produtores foram beneficiados. E para o ano que vem, o Ministério da Agricultura solicitou um orçamento de 550 milhões de reais para o programa de subvenção ao Prêmio do Seguro Rural. O pedido é parte do Plano Agrícola e Pecuária 2017-2018, anunciado em junho pelo governo federal. Brasil e Argentina unidos para promover o desenvolvimento científico e tecnológico. A assinatura de novos acordos reuniu hoje representantes dos governos dos dois países. Na primeira reunião do Comitê Executivo Bilateral Brasil-Argentina, o assunto principal foi um balanço da cooperação entre os dois países e o fortalecimento da parceria. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação argentino, Lino Baranhal, disse que as duas nações têm uma larga história e um futuro promissor. Já o ministro brasileiro, Gilberto Kassab, falou da importância da retomada de projetos. As universidades brasileiras têm formado jovens com excelência. A excelência do ensino nos permite afirmar que tem futuro as ciências brasileiras. E da mesma maneira na Argentina. A cooperação, o intercâmbio desses jovens argentinos visitando mais o Brasil, os brasileiros mais da Argentina, vão contribuir para melhorar mais ainda a formação desses jovens, fazendo com que os resultados do trabalho deles em favor do desenvolvimento nacional seja muito mais efetivo. Há mais de 30 anos, Brasil e Argentina mantêm parcerias. Na área de biotecnologia, por exemplo, já foram realizados quase 300 cursos. Foram cerca de 5 mil brasileiros e argentinos formados. E juntos, os dois governos já apoiaram 125 projetos. Os países demonstraram nesta quinta-feira interesse em reativar o Centro Brasileiro Argentino de Nanotecnologia, que parou de funcionar em 2012. Querem também criar um sistema de monitoramento e pesquisa em oceanos. Os planos incluem ainda realizar este ano mais 18 cursos, sendo 10 aqui no Brasil. Ao final do encontro, foi assinado um memorando de entendimento entre a FINEP, financiadora de estudos e projetos, e o governo argentino para cooperação em pesquisas e apoio à inovação tecnológica. Esse memorando é o ponto de largada nessa nova falha das relações entre os dois países. Haja vista a presença do próprio ministro da Argentina aqui presente, e a minha visita à Argentina será a primeira visita que fazemos a um país da América do Sul, em breve, muito possivelmente no mês de outubro ainda, para que a gente possa, com as duas visitas, dar a sinalização da importância que tem para os dois países, essa cooperação. O repórter NBR fica por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube, e toda a nossa programação está disponível na internet. Uma boa tarde para você, e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto